olá amigos e amigas vamos voltando aí para mais um vídeo e a gente vai dar uma dica aí de um grande aplicativo que você também pode acessando pela aeb pela página da internet no seu pc seu tablet no seu computador e etc e também você encontra aí no play store o aplicativo a gente vai ver aqui rapidinho tanto no ios quando no android você pode estar baixando também é um aplicativo muito prático e bom e muito ótimo para você fazer o controle das suas dívidas você que está nesse vídeo é porque aqui você tem interesse e monitorar todas as suas despesas e seus ganhos sua rentabilidade mensal vamos lá como aqui é uma já é uma plataforma criada eu já utilizo você pode ver que tem as principais contas carteiras né que também cartão de crédito relatórios que ele vai me dando aqui olha que legal bem prático aqui tem os objetivos você pode estar criando e monitorando durante o ano então é isso que a gente vai fazer na prática aqui para ficar desta forma aí só para você ter noção como se cadastrar no mobiles e fazer controle das suas despesas planejar as suas despesas também bem interessante você ter suas despesas aí planejando vamos lá então aqui eu vou até sair aqui sair a gente vai criar um novo aí vamos fazer um passo a passo do zero vou subir daqui se eu consigo então você pode ver como é que é fácil eu tô com duas contas de gmail aberto aqui um esse e essa outra conta então eu tenho uma conta já cadastrado oficialmente aqui leandro um ponto barbosa vou cadastrar uma nova conta lb geotecnologia arroba gmail que é meu outro e-mail meu outro canal que eu tenho aí ativo vamos lá do zero então posso logar ou posso criar a conta eu vou logar com a conta de gmail que é mais rápida bem mais prático já tô logando então uma simples conta de gmail do gmail eu já loguei então vou pular essas etapas vocês podem ver deixa eu só ver se eu mudo configuração aqui então estou com uma conta do gmail então vou trocar de inglês para português para ficar mais fácil para vocês entender vamos ver vamos colocar aqui vamos colocar aqui vamos colocar cpf aqui é o que motiva você controlar as suas finanças isso é uma prévia vamos colocar cpf aqui é a ganhar ouve a ter lucros e vamos dizer que você é assalariado salários ou meus salários e rendas rendas para investimento pronto vamos lá vou voltar aqui então aqui eu já tô na minha do zero beleza outra coisa importante só ver aqui assinaturas eu quero mostrar para vocês antes a gente começar a mexer aqui uma nova conta deixa eu ver se encontro isso encontrei aqui então tô com gratuitamente vocês podem ver que eu não paguei nada até aqui grátis 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 mesmo é não tem custo nenhum então só quero mostrar aqui para vocês a diferença disso o básico importar dados financeiros do excel importar então no grátis eu não vou conseguir ganho pontos aqui também é multiprataforma você tem acesso às duas claro um pouco mais ilimitado sincronizado nas nuvens do android oi é ilimitado também cadastrar contas ilimitado cartão de crédito é somente um para quem não tem mais que um cartão de crédito acho que já está essencial gráficos localização de despesa olha isso daí é o passo a passo que é um cupom desconto quem tem e aqui é os plano mensal e anual então eu uso ele também pago na minha conta mesmo que eu controlo meus gastos então aqui 79 reais anual se a gente pegar e vamos pegar aqui a calculadora só para a gente ver vamos pegar aqui na tela fica mais então se a gente pegar aí 79,90 dividido por 12 dá 6,65 ao mês se a gente for utilizar o plano mensal é 14,90 então a gente tem um ganho aí então começa aqui você cuidar já do seu patrimônio você tem um ganho de 8 reais e 24 por mês beleza mas de longo a gente já vai começar aqui tem um tutorial a gente não vai usar esse tutorial quero mostrar para vocês então só troquei inglês para português aqui você pode estar configurando o modo escuro acredito que fica até mais fácil para vocês entenderem vamos lá deixar assim então versão clássica voltar a versão anterior e tal vamos lá então primeiro aqui é o dashboard dele aqui ele está mostrando os dados que a transação que a gente não tem nenhuma no momento planejamento também não contas também não contas também não configuração deixa eu só ver que tem alguma coisa não beleza então a gente vai eu e antes de começar o meu eu gosto de fazer um dados aqui ó primeiro objetivo é um novo objetivo que a gente quer ter a nova casa para que a gente tem camiseta para que a gente está controlando as nossas despesas então vamos colocar aqui vamos dizer que seria um fundo de emergência o valor do objeto o valor do objeto seria de colocar aqui 10 mil reais 12 mil reais eu vou explicar porque 12 mil reais o valor inicial hoje que você tem na carteira são dois mil reais só para vocês tem uma opa fechei só para a gente ter aqui um norte vamos colocar que fosse hoje data final do objeto eu acho que eu tenho que trocar aqui a data final disso colocar daqui 6 meses eu vou lançar isso eu tenho que lançar isso vamos colocar que seja 6 meses vou colocar dia 30 mil reais isso beleza beleza então aqui já vai caminando 16 por cento e tal que é interessante então esse é o próximo primeiro passo tem gente que já começa aqui né cadastrando as contas tal não mas eu gosto de vocês vão entender porque categoria ele dá aqui ele dá aqui ele dá aqui deixa eu tirar do modo escuro só para isso então aqui ele me dá as primeiras as primeiras vamos dizer assim deixa eu só dar um atualizar deixa eu ver se eu troco que eu acho que ele não trocou opa e sim por aí é isso não é que eu tô daiel e não se conectou em vamos ver e vamos lá deixa eu só sair fechar fechar e abrir novamente aqui a gente vai fazer um pré-cadastramento, vamos logar com a conta que a gente criou continuar, pular aqui, ela já veio, então vocês podem ver aqui a mesma conta já estava salvo, agora a gente vai mudar aqui, isso, está em inglês aqui os nomes, mas não sei porque, mas já já ele deve voltar a configuração, o que eu quero dizer para vocês é que isso também a gente pode estar aí cadastrando, vamos dizer aqui roupas, uma categoria que seria para roupas, segunda categoria para educação, ele já vem aqui pré-definido, você que escolhe aqui, e aqui para refeições, então aqui para refeições, você também pode, pode estar alterando isso, aqui para saúde, e aqui para casa, também você pode estar aí trocando, e aí baseado nisso, você também, que é para lazer, e aqui para transporte, vamos lá, então vamos, vamos fazer, vamos editar aqui, é, vou colocar aqui vestimentas, vestimentas, roupas mesmo, vamos ser simples roupas, beleza, então roupas, vamos por aqui, vamos deixar aqui essa, isso, educação, educação, então a gente vai colocar aqui, educação, vamos usar por sequência para a gente não se perder, não se perder, educação, vamos trocar pelo um troféu, vou mostrar se a gente tem aqui, eu acho que aqui tem um livro, isso, salvo, educação, é, como é que a gente vai dizer aqui, supermercado, 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 alimentação, né, alimentação, supermercado, isso, é alimentação, alimentação, refeição, alimentação, só, eu acho que tem, é alimentação, isso, eu acho que é importante, alimentação, vamos trocar por esse, vamos lá, fica legal, e aí, vamos colocar aqui, saúde, cuidados com a saúde, 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 isso, categoria de despesa, babia, esse aqui, gente, tá, só para vocês, vamos ver, habitação, então aqui você vai ter os com habitação, eu perco uma casinha aqui, beleza, pagamentos, vamos colocar aqui, pagamentos diversos, que você não esperava, aqui você não tem um controle colocar deixar assim beleza até aqui vamos ver aqui educação a gente já tem então vamos colocar aqui lazer lazer que vai ser lazer com a família e etc lazer 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 deixa aqui o segundo da praia e aqui transporte custo com veículo com seu carro e etc vou deixar aqui em cima do carro beleza a gente já fez categorias de despesa em cima disso a gente pode fazer nós vamos fazer aqui bem simples a subcategoria nova subcategoria roupas vamos colocar sapatos vamos lá só pra vocês verem que isso é importante vamos colocar sapatos e roupas família beleza educação cursos online olha aí que é prático vocês vão entender porque de tudo isso cursos online é faculdade então você pode estar aí em educação tá beleza vamos aqui dar uma dica de alimentação vamos colocar supermercado 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 beleza o vídeo vai ficar um pouco extenso mas é importante o passo a passo do zero açougue vamos lá vamos lá açougue saúde colocar aqui remédio remédio família família saúde vamos colocar aqui que saúde seria mais agora colocar só remédio aí por enquanto habitação vamos colocar aluguel para quem paga aluguel só pra aluguel água luz luz internet 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 deixa eu ver o que mais o que mais na casa o que mais de custo a gente tem aqui é deixa eu ver o que mais a gente tem aluguel internet alimentação já foi lá é diarista diarista vamos colocar aqui a gente tem imóveis imóveis quando você adquire imóveis você pode estar aí refletindo aí pagamentos diversos vamos ver é vamos colocar aqui colocar aqui meu nome seria com despesa aqui quando eu não encontrar se não é o correto só pra a gente tem aqui diversos beleza laser sorvete não passeio 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 no parque família claro né legal passeio no parque é deixa eu ver aqui mais alguma coisa lazer lazer é vamos dizer vamos dizer só ver aqui passeio no shopping também também legal então transporte agora vamos lá se você tem um carro seria combustível se você tem um carro agora ipva você paga todo ano e documento 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 também aqui na documento deixa eu ver isso isso e manutenção manutenção então a gente vai agora olha que legal então isso seria a nossa despesa beleza um pouquinho demorada um pouquinho demorada mas só para vocês entender agora vamos fazer contrário aqui nossas receitas só para vocês ter uma noção já vem aqui também um pré talvez o seu já venha eu vou excluir vamos ver se eu exclui deixa eu ver aqui vou só arquivar essa primeira aqui que não me interessa investimento no caso quando você recebe investimentos deixa eu colocar aqui não seria uma despesa já aproveitar só para vocês categoria para mim lançar quando eu investir também né seria aqui uma vamos ver categoria vamos dizer que vamos criar uma nova chama investimentos investimentos opa investimentos deixa eu ver se tem alguma coisa algum símbolo sempre tem aqui aqui ó colocar aqui isso investimento vamos colocar aqui é renda fixa vamos colocar aqui em ação também só para simplificar e aqui então como agora a gente vai tratar de receita aqui a gente já tem investimentos investimento beleza aqui opa caraca estava aqui ó arquivar deixa eu ver deixa eu ver rendas deixa eu apagar aqui já desativar deixa eu só tirar dos arquivar ativo categoria deixa eu voltar aqui desativar ativos isso investimento já está aqui opa vamos lá investimentos 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 beleza 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 deixa eu colocar o símbolo do dinheiro se a gente vai investir né deixa eu achar aqui o símbolo do dinheiro vou apagar aqui uma balancinha mostrar aqui o investimento beleza vamos quem é salário né salário você recebe CLT salário salário CLT vamos lá deixa eu só me organizar aqui deixa eu ver melhor salários CLT 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 da não aqui ele está duplicando mas vamos vamos que vamos o que importa é que salário investimentos e esse vamos colocar aqui bônus bônus bônus, só para a gente não perder tempo, olha aí, bônus, salário e investimentos, isso é os nossos ganhos, que a gente lucra com investimento e lucra com bônus, investimento, vamos colocar aqui, que a gente ganha de lucro e renda fixa, a gente fez lá, e ação, ação, e também o salário, vamos colocar empresa prefeitura, vamos dizer que você trabalha prefeitura, salário, e também aqui você tem 13º, 13º, pronto, também aqui em bônus, você ganhou um bônus de metas, que é alguma receita que você teve extra, então, isso aqui foi essencial, eu não vou cadastrar a TAG, mas você pode estar aí também pesquisando, isso aí, agora sim, depois desse passo a passo aqui, eu acho interessante que você faça isso aqui, você vai dizer a receita, prefeitura, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, você esteja no salário de 4 mil reais, e você receba todo dia primeiro, salário, vou colocar aqui, prefeitura, prefeitura, e aí, isto aqui, são, deixa eu só ver como é que está aqui, receita, não está puxando, deixa eu ver, aqui, beleza, vamos ver como é que está aqui, como é que ficou o salário, salário está arquivado, eu acredito, ele foi arquivado, deixa eu trazer ele aqui de novo, você viu lá, não pode estar arquivado, salário está aqui, salário está aqui, também não salvou aqui, salário, prefeitura, opa, só ver aqui como é que está, não seria, é, salário CLT, vamos ver, não salvou, só arrumar aqui rapidinho, salário CLT do mês, mês, vamos ver, prefeitura, prefeitura, pronto, aqui a gente colocou décimo e férias, décimo, décimo, preço, beleza, beleza, vamos lá, então, agora sim, vamos lá, receita, local que você ganha 3 mil reais por mês, e você recebe todo dia, primeiro, agora o salário, é isso, aqui já puxou, vamos dizer aqui, ó, para quem está inteiro, interessante, você já está, deixa eu só ver aqui, outra aba, também, está puxando uma conta, que a gente esqueceu de cadastrar, deixa eu ver aqui, como é que está, contas, olha aí, a gente, isso que eu falo, que a gente tem que fazer esse cadastro certinho, vamos lá, vamos lá, vou colocar aqui, você tem conta no BBB, Banco do Brasil, Corrente, Conta Corrente, Conta Corrente, seu saldo, esse aqui é Conta Corrente, tá, Banco do Brasil, beleza, seu saldo lá hoje, deixa zerado aqui, só para vocês, não vou colocar mais de uma conta, só para não confundir, beleza, então, vamos lá, receita, agora sim, 3 mil reais, todo dia, primeiro, você recebe, quanto está certo, agora não está buscando, vamos ver, por que não está buscando, então, a gente vai lançar aqui, 3 mil reais, dia primeiro, salário, no Banco do Brasil, então, aqui a gente pode deixar como despesa fixa, na verdade, não é despesa, é uma receita, mas todo mês, ela vai estar aí, se multiplicando, aqui você pode repetir, aqui também, ah, quero só em 10 meses, mas vou deixar como fixa, então, aí, aqui, eu já posso vir aqui, vamos lá, aqui já está, ó, então, como eu estou, hoje, estou gravando esse 26 de sete, aqui, eu coloquei 1 de sete, eu já recebi esses 3 mil, mês que vem, ele vai estar ainda, ó, a receber, então, quando eu receber, eu dou o que, aqui, posso trocar data, etc, todo mês, ele já está planejando, aqui é o nosso salário, agora, vamos para a nossa despesa, vamos colocar o que a gente tem, aqui, as reais de mercado, que a gente gastou dia 2, supermercado, alimentação, supermercado, pronto, vamos colocar também, que a gente tem, já de água, 95 reais, a gente gastou ontem, água, casa, aí, vocês vão ver que vai ficando simples e fácil, aí, água, pronto, olha aí, você pode estar lançando, colocar luz, vamos ver, colocar aqui, 190 luz, a gente pagou, também, ontem, você pode programar, também, isso aqui vai aparecer, igual, está na, não recebemos salário, mesma coisa, estou fazendo aqui, mais simplificado, só para vocês entenderem, então, a receita de 3 mil, já estou, já tenho a despesa de 7 mil e pouco, balanço, sobrou 2,200 e pouco, a gente vai fazer rapidinho, aqui, então, todo aquele trabalho, que a gente teve, colocar 150 reais, foi em virtude disso aqui, ó, para ter essa organização, para vocês entender, porque, internet, dizer que é internet de casa, internet de casa, também, foi 150 reais, só, vocês vão ver, vamos lá, você pode estar lançando no aplicativo, vou colocar aqui, 65, só para ser mais rápido, aluguel, deixa eu pegar aqui, uma organização, luz, água, ah, aluguel, aluguel, 650, aluguel, você tem duas rendas, também, você vai colocar a renda de fulano, de ciclano, fica mais fácil, também, você controlar, aluguel, então, só tem 1.400 para gastar, então, depois de aluguel, a gente tinha, aí, programado, aí, eu tenho a despesa de móveis, que eu comprei, vamos dizer que seria um carnezinho, 350 reais, eu tenho como cadastrar o cartão de crédito, eu vou falar nesse vídeo, senão, vai ficar muito longo, então, é isso aí, tem mil e pouquinho, e a gente vai, vamos pegar aqui, pro próximo lançamento, é, combustível, aqui, vamos colocar pra vocês, 250 reais de carro, na cidade, é, vamos colocar aqui, gasolina, já está aqui, concheio, sobrou, e, também, eu quero fazer um investimento, pelo menos, 250 reais, aí, vamos só investir esse mês, em renda fixa, vamos colocar aqui, tesouro, tesouro, direto, transferir para uma corretora, e vou fazer esse investimento, vou colocar aqui, em renda fixa, beleza, ação, vou colocar, 500 reais de sobra, e aqui, vamos colocar, 50 reais, vou colocar aqui, eu gastei isso, dia 3, em, nazeiro, passeio no parque, na minha família, no parque, vamos colocar aqui, de, que eu precisei, de campo grande, ok, então, aqui, eu já tenho os custos, aqui, ó, aí, que legal, o ganho, e todos os meus custos, então, aqui, o mês que vem, eu já tenho o salário, baseado nisso, eu já tenho aqui, um, relatório, olha aí, aqui, já vai me gerar, automaticamente, legal, também, você pode, se tiver cartão de crédito, salto a diária, ó, aqui, ele tá me dando os dias, aí, dia 1 do 7, tinha 3 mil reais que eu recebi, dia 6 do 7, fim do dia, eu tinha, 15, 15 reais, que é o último aqui, ó, se eu pegar aqui, aqui, então, se eu clicar, só aparece as despesas, aqui, você pode estar cadastrando o cartão de crédito, que a gente não vai entrar aqui, aqui, você pode estar o planejamento, que foi o cartão que a gente cadastrou, e aqui, o relatório, que a gente tem aí, de todos os dados aí, por, por categoria, por isso que eu falo, que é importantíssimo, você ter, isso, na sua carteira, aí, ó, bem especificadinha, antes de começar a cadastrar as suas contas, o objetivo aqui, de fundo de emergência, eu tinha colocado, 200 reais, 250 reais, né, então, nesse momento, lá, eu vou até colocar aqui, 250 reais, eu tenho que economizar, para chegar a essa data, e eu ter, ó, só 2%, 250 reais por mês, isso, mês, cartão, transação, aqui, você pode, ó, já vai só mudando, perfeito, nossa, grátis, uma conta grátis, dá para você controlar as suas despesas, calendário, e, você pode ver aqui, tem coisas que é só na conta paga, mas o resto, ó, esse é o balanço, você pode criar o seu planejamento, aqui, outro vídeo, a gente vai fazer isso, para ficar longo, esse vídeo aqui, então, aqui, você aprendeu a cadastrar do zero, do zero, e só mais uma dica aqui, ó, se essa despesa aqui, de investimento, ela é fixa para você, você só, vai abrir uma aba e colocar que é fixa, aqui, também, as tags, a gente não vai entrar nesse, aí, esse detalhe, não tá aqui, mas é isso aí, pessoal, espero que você esteja gostado, até o próximo vídeo, que a gente vai trazer também, como planejar as suas contas, como categorizar, era melhor, ter os seus relatórios simplificados, aí você pode também, tá usando aí, o Mobiles pago, aqui, igual a gente já falou do começo, você vai ver que é sensacional, eu já uso, não tô ganhando nada do aplicativo para fazer isso, mas é só para te ajudar mesmo, aí, contribuir no controle das suas despesas, e aqui, você pode estar se organizando no seu celular, vai estar perfeito pelo aplicativo também, que é muito prático, muito bom, e vale a pena, valeu, obrigado, até o próximo vídeo.